Então, só para todos terem claro quais são as ações do Awank Gents Brasil. Veja só, algumas das postagens que ele fez no decorrer da pandemia. Uma das postagens aqui no Twitter, o Awank Gents Brasil diz, Awank Gents Brasil diz aqui, Twitter Brasil acaba de sinalizar como falsa publicação do Ministério da Saúde sobre o tratamento da Covid-19. O interesse público brasileiro é a exclusão de outras informações. Aí temos mais aqui, ainda o mesmo, Awank. Então, a única solução é a vacina, certo? Segura essa milícia genocida, se referindo ao G1. Secretário de Saúde de Lins morre de Covid-19 aos 83 anos, dizendo que ele morreu aos 83 anos depois de ter se vacinado pela segunda vez. Ou seja, a campanha é clara contra a vacina. Mas vamos mais adiante. Ele também compartilha as publicações do Verdade dos Fatos. Aí nas publicações do Verdade dos Fatos, aqui diz o seguinte, entre as publicações do Verdade dos Fatos, Analogicamente à situação dos imunizantes, você aceitaria voar em uma aeronave ao ser informado que os motores estão em testes para questionar a vacina? Inclusive, coloca a turbina do avião e também a vacina. Questionando a vacina mais uma vez. E aí, mais adiante, também outras publicações contra o uso de máscara, tanto Verdade dos Fatos quanto a Awank, diante Brasil. O senhor Elcio, o senhor Elcio e o senhor Otávio, por isso, já seriam objeto de investigação da SCPI. Qual?